E ontem aconteceram mais jogos pela Copa do Nordeste. Vamos aos resultados. No estádio Rei Pelé, lá em Maceió, o duelo do elevador. O CSA que subiu para a Série A do Brasileirão e o Vitória que caiu para a Série B. Mas aqui é Copa do Nordeste, minha amiga, que é a raiz. O primeiro gol só saiu no segundo tempo. Nove minutos, Patrick faz 1x0 para os donos da casa. 1x0 o CSA. Mas aí aos 30 do segundo tempo rolou aquele pênalti maroto. Quem foi para a cobrança? Nixon. Gol do Vitória. CSA 1, Vitória também 1. Placar final. Agora ver os próximos jogos, Dízimo? E o outro jogo deu 0x0, né? Foi Botafogo e Santa Cruz. Ok, vamos então ver aqui a sequência da programação da Copa do Nordeste ainda na primeira rodada. Hoje tem Motoclube do Maranhão e Autos. A gente vai já a São Luís de Maranhão, saber como é que está a concentração do time de Autos com o repórter Herbert Henrique. O jogo vai ser às 8h30 da noite. Tem também Bahia e CRB de Alagoas. Hoje também às 8h30. E também hoje, mas só que às 6h da tarde mais cedo, tem ABC do Rio Grande do Norte contra Sergipe. Amanhã, Dízimo, tem 8h30. A confiança de Sergipe Salgueiro de Pernambuco. E olha o Ceará enfrentando o campeão na quinta-feira, hein? Sampaio Correia. Esse jogo desperta uma atenção especial, porque coloca em campo o Ceará, que é time de primeira divisão. Sim. É candidato ao título, não há dúvida, contra o atual campeão, que é o Sampaio do Maranhão. Jogaço na quinta-feira. Vamos então ao vivo a São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor. Dízimo, olha aqui quem está atrás de você. Opa! Herbert Henrique. O nosso Eric Henrique. Vamos saber como é que está a concentração do jacaré. Autos estreia hoje na Copa do Nordeste contra o Motoclube do Maranhão. Herbert, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores da nossa TV Cidade Verde. Bom dia, Dízimo. Estamos aqui em São Luís, a Ilha do Amor, no bairro Renascença, onde fica a concentração da equipe do Autos, nosso representante na Copa do Nordeste. Ontem, a delegação do Autos acompanhou essa partida eletrizante que foi Náutico 3, Fortaleza 1, através da nossa afiliada do SBT aqui em São Luís, que é a TV Difusora. Esse confronto de hoje entre Autos e Motoclube, no estádio Castelão, vai começar às oito e meia da noite. Autos já se encontra aqui em São Luís desde segunda, às onze da noite, foi quando a delegação chegou a São Luís. E ontem tivemos a proibição, comentamos ontem durante todo o dia, essa proibição do uso do estádio Castelão para o treino da equipe altoense. Aí a diretoria do Autos teve que se mobilizar e conseguiu o centro de treinamento do Sampaio Correia, Carlos Macieira, para a realização do seu treinamento, que teve duas horas de duração. Foi uma espécie de treino tático, com bola, dois toques. E realizado esse treinamento, a equipe voltou para o hotel e agora está concentrada. Agora pela manhã, por volta de dez e meia, haverá a pré-eleção com os atletas. O técnico Leandro Campos, o gaúcho, irá apresentar um vídeo e depois irá conversar bastante com os jogadores. A partir das seis horas da tarde, a equipe segue para o estádio Castelão e aguarda então a hora da partida, oito e trinta da noite. No retrospecto, entre as duas equipes, são quatro jogos até hoje na história. Em 2017, pela Copa do Nordeste, tivemos no jogo de ida, vitória do Autos pelo placar de 4x3 sobre o Motoclube. E no jogo de volta, realizado aqui em São Luís, empate de 1x1 com o Moto. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado, tivemos empate em Teresina 0x0. O jogo foi realizado em Autos. E no jogo de volta, aqui em São Luís, tivemos a vitória do Motoclube pelo placar de 1x0. São quatro partidas, dois empates e uma vitória para cada lado no retrospecto entre as duas agremiações. Estamos ao lado aqui do zagueiro e volante, porque ele é um polivalente, do Santos. Ele já vai para a sua terceira temporada na equipe do Autos. Bastante experimentado, já maduro com a Copa do Nordeste, né, do Santos. Somente aguardando a hora do jogo. Como é que você está vivendo esse momento de mais uma Copa do Nordeste e como é que está a equipe do Autos? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É, expectativa boa de fazer uma boa competição. A equipe do Autos já não é mais um debutante na competição. São a terceira temporada já na Copa do Nordeste. Estamos treinando, trabalhando forte. Estamos preparados para que possamos fazer uma boa competição. Com esse novo regulamento, você acha que ficou mais difícil ou está mais fácil de passar de fase? Porque agora isso é clássico, né? Pois é, são grandes jogos. A Copa do Nordeste é um campeonato difícil por ter clubes de nível de Série A nacional. Então, é uma competição difícil, clubes da região Nordeste de massa, de tradição aqui no Nordeste. Então, é uma competição difícil, mas que possamos, né, nessa nova, nessa nova regulamento aí, podemos estar trabalhando forte com humildade, chegarmos ali em uma classificação. Tá bom, vai tomar café do Santos porque eu acordei o do Santos bem cedinho. Olha quem está comigo também, um debutante da Copa do Nordeste. É o Anselmo, ele é de Rio Branco, no Acre. Jogava pelo Atlético Acreano, vai estrear pela equipe do Autos hoje. Você já é titular, estou sabendo, meio atacante. Como é que está a expectativa aí de estrear nessa competição tão bacana que é a Copa do Nordeste? Bom dia. Olá, bom dia a todos. A expectativa é muito boa, né? Competição bastante difícil. Todo mundo está olhando, todo mundo está vendo. Então, a gente espera fazer, estrear bem, estrear com a vitória e fazer um bom jogo. Você imagina o que para essa partida de hoje? Jogando no Castelão, um estádio do tamanho do Albertão. Você só treinou no Albertão uma vez, né? Pois é, o Castelão, mas eu conheço, eu joguei no Castelão. É um estádio muito bom, né? Grande. E a gente espera fazer uma boa partida, começar bem, né? Começar estreando legal, que nem o professor está pedindo. fazendo taticamente perfeito, então a gente espera fazer um bom jogo. Ok, está aí então a presença do Anselmo também. Ingressos para a partida de hoje no Castelão, R$ 50,00 a cadeira e R$ 30,00 a arquibancada. Hoje, autos e moto, 8h30 da noite, aqui em São Luís, estreia da equipe piauiense. Da Ilha do Amor, Herbert Henrique, com as notícias do nosso representante para o Notícia da Manhã. É com você, Nádia Rodrigues. Obrigada, Herbert. Bom trabalho para você e para o Robert Melo, que está te acompanhando aí em São Luís. Dídimo, amanhã a gente se encontra para falar do resultado de áudio, senhor. É, e vem muito jogo bom por aí, hein? Afinal, é a Copa dos Clássicos. A Copa dos Grandes Clássicos. Até amanhã, Dídimo. Obrigada, um bom dia.